Metroviários de São Paulo estão reunidos neste momento para decidir se entram ou não em greve a partir de amanhã. O repórter Felipe Brandão acompanha a Assembleia e tem as informações. Boa noite, Felipe. As suas informações. Ô, Gustavo, boa noite a você, boa noite a Renata e a todos que acompanham a Record News. A direção do Sindicato dos Metroviários disse que a companhia adiou o leilão da linha 15 Prata, previsto para o dia 28 de agosto. Por isso, defendeu que a categoria siga trabalhando, portanto, contra a paralisação. Daqui a pouco, ocorrerá a votação online que vai definir se a greve ocorrerá ou não, a partir da zero hora desta terça-feira. O resultado deve sair às nove e meia da noite. Se decidirem pela paralisação, os metroviários têm que manter 70% do serviço nos horários de pico e 30% nos demais períodos. Essa decisão é da Justiça do Trabalho. Renata, Gustavo, é com vocês.